Oi gente, tudo bem? Já comecei aqui colocando o leite condensado na panela Pessoal, eu trouxe pra vocês uma receitinha maravilhosa É um brigadeiro aqui, ó, pra você vender muito no Natal E com pulo do gato, tá? Tem pulo do gato aí nesse brigadeiro pra ele ficar muito charmoso, lindo Pra você fazer umas fotinhos aí, colocar no teu cardápio e vender muito, ó Eu tô usando, gente, meia receita aqui Mas eu vou deixar uma receita inteira na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar lá a receita inteirinha, tá? Esse aqui é o churros de Natal, mas com pulo do gato, tá? Aqui eu tenho meia caixa de leite condensado Que é 200 gramas, né? Tenho 50 gramas de creme de leite Agora, aqui vai ser fácil, gente Eu tenho aqui canela em pó Deixa eu pegar aqui Aqui nesse potinho eu tenho canela em pó, tá? Então, olha, é bem pozinho mesmo a canela Eu vou tá colocando aqui, ó, uma meia colherinha, tá? De canela em pó E já vai dar um gostão essa canela em pó, tá? Não pode colocar muito, não Coloca muito, não Senão vai estragar aí teu brigadeiro E aqui eu vou colocar também uma colherinha assim, ó Ó, uma colherinha assim De manteiga, tá, gente? Manteiga Manteiga pode ser com sal Sem sal, sem sal é melhor, tá? Geralmente, pessoal, a manteiga é melhor que a margarina Ela é mais natural Ela é natural E ela dá o brilho, né? A manteiga, gente, tá? Melhor que margarina Então, aqui, ó Simplesinho Simples assim Né? Agora Vamos lá Agora é só a gente Mexer Mexer, mexer, mexer Agora eu vou ligar aqui, né? Deixa eu acender o fogo Acendi o fogo aqui Olha só que bacana que já tá ficando, né? Já apareceu ali a canela no ponto, gente Mas no ponto mesmo Se é uma receita inteira Coloca uma colherinha de chá Uma colherinha dessas de café Né, gente? Uma colherinha, tá? Não tem nada a ver Não é colher de sopa, tá? Então, meia colherinha eu coloquei de canela, né? Agora vamos mexer aqui, pessoal Até ele dar o ponto de brigadeiro Olha que bacana Então, o doce de leite, pessoal Vem depois, tá? Muita gente ia E o doce de leite? O doce de leite? O doce de leite não O doce de leite, calma Que vai vir depois, tá? Então, ainda tem o pulo do gato Fica aí até o final Aqui já está pronto, gente O nosso brigadeiro Já desliguei aqui o fogo E agora eu vou mexer bem Pra ele ficar bem brilhoso, tá? Ó, gente, ó Olha que maravilha que ele ficou Que lindo Olha a textura dele Olha só Perfeito de canela Perfeito de tudo, né, gente? Agora eu vou colocar no refratário Cobrir com papel filme Ó, gente Eu vou colocar no plástico, né? Aqui tem um pratinho Tem um plástico em cima do pratinho Esses plásticos, né? Tratados E eu vou estar colocando aqui no plástico, tá? Lembrando, gente Que eu fiz de meia receitinha, tá bom? Que eu tô fazendo aqui Pra ensinar vocês Gente, olha que perfeição que ficou Olha isso Ficou lindo mesmo Lindo mesmo Vê? Então fica aí Que quando esfriar Eu vou ensinar pra vocês Uma decoração maravilhosa, gente Agora é só envelopar aqui, né? Envelopa Vamos deixar ele aqui esfriando, gente Tá? Ó Esfriando fora da geladeira Durante uma horinha, mais ou menos Depois eu vou colocar um pouquinho na geladeira Até ele ficar bem firminho Pra gente enrolar Então, pessoal Aqui A massa já tá aqui fria, tá? Eu deixei ela esfriar fora da geladeira Então eu vou aqui Bolhar Os brigadeiros primeiro Eu vou bolhar Vou deixar aqui Nesse pratinho Esse pratinho de isopor Ele não gruda, tá? Se quiser untar Se quiser untar com água Com desmoldante Eu vou passar um pouquinho de água aqui, gente, tá? Eu vou bolhar os brigadeiros Vamos ver como é que ficou? E depois eu vou mostrar pra vocês A dica A dica do Granulado, né? Qual granulado que vai ser Como que eu vou colorir o granulado Como que eu vou colorir o doce de leite Né? Ó, gente, olha que bacana Olha que massa maravilhosa Isso, gente, olha Que que é isso, né? Olha que linda Macia E olha que linda Essa textura Com a Com A canela Né, bicho? Demorando pra pensar aqui, hein? Pessoal, eu tô umedecendo a minha mão Com água Tá? Eu tenho aqui, ó Tenho uma xicrinha com água Eu umedeço a minha mão com água E tenho sempre um paninho aqui do lado, tá? Então vamos lá Agora eu vou fazer umas bolinhas aqui De mais ou menos Umas vinte e duas gramas Mais ou menos Porque eu vou estar colocando elas Na forminha número quatro Da Reiki É uma forminha maravilhosa, gente Que eu já vou mostrar pra vocês Então depois de De passar no granulado, né? No confeito No confeito Vou tá colocando numa forminha linda, linda, linda Mesmo agora pro Natal, gente Olha Pra vocês comprarem aí Essa forminha E não se arrepender Porque vai fazer sucesso no Natal, gente, tá? Acho eu que tá até maior um pouco Que o outro, tá? Então agora eu vou enrolar tudo aqui E já volto mostrando pra vocês Bom, gente Aqui tá o brigadeiro Ó Tá bolhadinho, né? Essa receita Essa meia receita Redeu oito Mais um pedacinho assim Que eu experimentei Mais um pouquinho Que eu comi, tá? É... Só que a receita inteira Rende vinte brigadeiros De vinte gramas, tá? De dezoito a vinte gramas Agora, pessoal Vou deixar aqui de ladinho E vou mostrar pra vocês Como que eu vou colorir Como que eu vou colorir o confeito Aqui eu tenho, pessoal Ó Açúcar Aquele açúcar mais grosso Da mil cores, tá? Ele é um açúcar Que ele vem colorido E ele tem o branco também Então eu vou usar O açúcar branco Ó Tá fechadinho Vou abrir aqui com vocês É... Vou tá usando Pra colorir O pó da FAB Esse aqui Ele é o dourado egípcio Eu acho ele muito lindo, ó Vai ficar chique, né? E tem outros dourados da FAB Que são muito lindos também, tá? Vou tá usando um saquinho Esse saquinho eu já usei Pra colorir bolinhas, tá? Então eu vou tá usando O mesmo saquinho Pra não desperdiçar Vou jogar ele fora Mesmo porque eu tô sem saquinho Tá? Então eu vou usar Esse aqui mesmo, tá? Bom Vou tirar aqui Uma parte do açúcar Vou colocar aqui Né? Vou colocar um pouquinho a mais Depois eu uso também, né? Pra colorir aí Nas encomendas Pra fazer os brigadeiros Das encomendas, né? Então esse açúcar aqui Da mil cores Agora eu vou colocar ele aqui No saquinho Pra gente colorir ele Ok? Tá demorando aqui Pra colocar um pouco aqui Então o açúcar já tá aqui no saquinho Eu vou É... Abrir aqui Eu vou abrir aqui o potinho Pera aí Ó, gente Ele é muito lindo Eu vou tá usando assim O fundinho Do cabinho da colher aqui, ó Pra pegar aqui O tanto que eu vou usar, tá? Mais ou menos uma colherinha Meia colherinha, né? Mais ou menos Meia colherinha de... De chá De café Aí eu vou vendo, né? Eu vou misturando Mexendo 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 Misturando Aqui E vou vendo Se precisa de mais, né? Porque eu coloquei bastante ali, gente Coloquei bastante mesmo Olha como colore o saquinho Tem que ter paciência, né? Vamos ver como... Ai, tá ficando lindo, gente Tá ficando lindo, lindo mesmo Tem que ir olhando aos pouquinhos Se precisa colocar um pouquinho mais, tá? Deixa eu ver aqui Como está ficando Vou colocar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá Tem que ter que ter bastantinho, né? Tem que ter um... Mais de 100 gramas, acho que Tem que colocar Mais uma meia colherinha aqui Do pozinho Vamos lá Ah, agora coloriu Bem coloridinho, gente Misturar bem aqui Pra mim não me arrepender Nossa Tem pozinho por tudo aqui Deixa eu colocar um pouquinho aqui Pra já ver como ficou 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 como eu quero Ai, tá lindo, gente Tá maravilhoso Olha, ficou bacana mesmo, gente Olha Lindo, 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 lindo Agora é só a gente Envolver o brigadeiro nele, né? Então vamos envolver o brigadeiro Pessoal, aqui eu tenho Uma forminha Da marca Reiki Olha como é que ela é Verde Ela é uma verde Metalizada Olha que linda Forminha número 4, tá? Da marca Reiki É Agora eu vou envolver aqui Os brigadeiros, né? Nesse açúcar aqui E vai ficar show de bola Vamos lá Só Me descer aqui meu dedo Tô com um paninho aqui Úmido, né? Pra limpar a minha mão Que show de bola, gente Ó, envolveu ali Não precisa mais passar a mão, tá? Tá? Deixa ele bem redondinho Aqui na mão Depois passa no açúcar Show de bola mesmo Lindo, lindo, lindo Gente, fica aí Que tem o pulo do gato ainda A finalização desse brigadeiro Que é o pulo do gato, gente Olha isso Olha como ficou lindo Nossa Esse dourado aqui Ele é muito lindo Da Fábio Esse dourado é egípcio Olha, show de bola mesmo, hein? Coisa mais linda Agora eu vou envolver todos aqui Já volto mostrando a outra parte Fica aí, gente Ó Olha só que bacana Que tá ficando Bom, gente Aqui vem a parte mais bacana Pessoal Que é a hora que a gente vai colorir O doce de leite Pessoal, eu vou estar usando O New Color Da FAB Vermelho Natal Ó Vamos ver se dá pra ver aqui Vermelho Natal O New Color Da FAB Que é uma cor universal Ele colore chocolate Colore tudo, tá? Chantilly Bolo E agora a gente descobriu Que colore também O doce de leite, né, pessoal? Olha que legal Então É só a gente ir colocando Aos pouquinhos Aí as gotas Colocando aos pouquinhos E mexendo Mexendo até chegar Na cor desejada E a gente quer que seja O vermelho E o vermelho Natal, né, gente? Aqui tá dizendo Que é o vermelho Natal Ele vai ficar um pouquinho Mais forte, né? Pode usar o corantinho gel Tá? O outro corante também, né? O soft gel O corante gel Fica lindo, né? Pessoal E não amarga, tá? Não amarga Pode fazer aí Sem medo Que ele não amarga, tá? Olha que bacana Olha que legal Ó, gente Olha que lindo Maravilhoso Agora eu vou colocar Numa manga de confeitar Aí eu procurei aqui No meu acervo Um bico bem bacana Para a gente fazer Para a gente fazer Para a gente fazer uma roseta E fazer umas pitanguinhas Em cima do nosso brigadeiro Então vamos agora Então vamos agora decorar Então vamos decorar, gente Olha Tá aqui, ó Na manga de confeitar Eu tô usando aqui O bico 2D Da Mago Acho que é 2D da Mago Tá? 2D da Mago Pessoal Então agora eu vou fazer aqui Uma roseta Né, ó Aperta aqui E faço uma voltinha Olha que roseta linda Aperta aqui Faço uma voltinha E solto Dá para fazer Uma pitanga Também Ó, gente Ó, que legal Uma pitanguinha Né? Olha que bonitinha Que ficou da pitanguinha, gente Vou fazer mais uma pitanga lá atrás Aperta aqui E solta Né? E uma roseta A roseta você aperta aqui E vai dando a voltinha E vai soltando no final E é isso, gente Viu que bacana? Né? Olha só que maravilha Dá para você colorir O doce de leite E fazer um brigadeiro espetacular Para o Natal Olha isso Olha isso, gente Olha só Olha o sucesso Que vai ser Este brigadeiro aqui, ó Se você fazer Esses churros Aqui no Natal E colocar aí No cardápio E vender, gente Para seus clientes Vender na rua Colocar na caixinha Da felicidade Vai arrebentar, pessoal Esse aqui Foi a roseta Que eu mais amei Olha que roseta linda, né? Olha que rosetas maravilhosas Que fica Que vermelho lindo, né? E ele vai A cor dele vai aguçando, né? Conforme vai passando o tempo Passa um pouquinho o tempo Ele vai ficando um vermelho Mais bonito, né? Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Muito mesmo do meu vídeo Eu estou apaixonada Por esse brigadeiro Eu estou apaixonada mesmo Se você gostou Dá o teu like Teu joinha Para nós Compartilha esse vídeo Com quem precisa De uma renda extra Compartilha aí, gente Ajuda o canal Para a gente Poder trazer mais vídeos Como esse Para vocês, tá bom? Um beijão Tchau Tchau Tchau